Foram dois meses percorrendo os principais destinos de Santa Catarina. Ao todo foram visitados dez pontos turísticos. E ontem o Grupo RIC comemorou o fechamento do Destino SC de verão com chave de ouro. Foram dois meses da alta temporada de verão percorrendo os principais destinos de Santa Catarina. Ao todo foram visitados dez pontos turísticos espalhados pelo estado. Aqui na RIC TV o público pôde conferir o melhor da nossa gastronomia, rotas e esportes de verão. Além de conhecer um pouco mais da história de quem movimenta o turismo de Santa Catarina. Ontem foi uma noite de celebração do Grupo RIC que comemorou o fechamento do Destino SC de verão. O Destino SC se tornou um grande projeto, tanto no sentido de mídia, quanto de envolvimento e engajamento com os grandes eventos de Santa Catarina. Mas sobretudo pelo conteúdo. Nós temos através do Destino SC promovido o turismo de Santa Catarina, o consumo do turismo de Santa Catarina. Este ano mesmo percorremos todas as regiões do estado para mostrar os equipamentos, o potencial turístico que o nosso estado tem. Seja mostrando as belezas do litoral ou o potencial turístico do Vale do Itajaí. Teve um check-in na serra e uma visita ao oeste catarinense. Na TV, no jornal ou nas mídias digitais, o Destino SC de verão mostrou que o estado tem de melhor na melhor época do ano. A Jéssica foi a repórter que percorreu todos esses locais. Foram dez destinos espalhados pelo estado e a gente pôde mostrar e mostrar para o público de casa que Santa Catarina oferece muitas atrações de leste, oeste, a serra, o litoral. Tem muita coisa para fazer no nosso estado durante o verão e mostrar isso para o público de casa de uma maneira divertida e dinâmica. Eu acho que a gente conseguiu atrair turistas e moradores para conhecer um pouquinho mais o nosso estado que agrega tantas coisas legais. Um projeto como esse ganha toda essa força graças aos viabilizadores. No destino de verão, quem embarcou com a gente nesse tour pelo estado foram o Nivali, Digson e o Boticário. O Boticário é bastante gratificante participar de um projeto como esse, que atende todo o estado, mostrando o que tem de melhor. Assim como a nossa marca, que valoriza o bem-estar, promove a beleza e conversa diretamente com o nosso público. O calor e o verão já foram embora e agora o friozinho começa a dar o ar da graça aqui no estado. Então se preparem, porque teremos muitas novidades por aí no Destino SC de Inverno.